Saudações, eu sou o Android, nesse dia eu vou fazer os personagens que derrotarem o Broly atual, então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá! Eric Masterson, o trovejante, é claro que ele fica um pouco atrás do bio-raio beta, do Thor e qualquer outra versão do Thor, mas ele ainda tem poder suficiente para encarar o Broly. A sua força, velocidade e durabilidade já seria o bastante para dar trabalho para o Broly, além de que sua massa é capaz de liberar rajadas místicas, em especial relâmpagos semelhantes ao do Thor, além de poder abrir portais interdimensionais e para outros lugares, então se caso o Broly der trabalho para o trovejante custar quase sua vida, é só ele jogá-lo para um portal em outra dimensão, sem falar que apesar de sua massa não absorver energia como o de bio-raio beta e o do Thor, ele ainda poderia rebater as rajadas de Kid Broly. Mulher Maravilha sem os Braceletes, apesar de eu julgar que a Mulher Maravilha padrão já daria bastante trabalho e derrotaria Broly, eu decidi escolher justamente a versão que ela se livra de seus Braceletes e assim ganha um boost de poder para ser mais democrático e ter melhor vitória para ela, então basicamente com o poder liberado que foi capaz até de encarar os deuses, imagino que Broly não teria muito o que fazer contra Diana. Hyperion Para começo de conversa, a visão de calor do Hyperion basicamente poderia fritar Broly caso pego desprevenido ou ser aumentado potência, sem falar que ele tem durabilidade, velocidade e força suficiente para encarar Fanático, Thor, Gladiador e Hulk, que tem força suficiente para abalar continentes, planetas e até mesmo estrelas, sem falar de movimentar-se na velocidade da luz e aguentar explosões semelhantes a várias bombas nucleares. Então dá para afirmar que o Hyperion conseguiria resistir às rajadas e golpes de Broly e ainda poderia nocautear ele se não matá-lo. Superman Reino do Amanhã Apesar de eu ter sérias dúvidas se o Superman base já daria conta de Broly, eu decidi pegar justamente o Reino do Amanhã, pois essa versão absorveu bastante energia solar a ponto de ser imune a criptonita e mais resistente à magia, e além de ser mais forte, mais rápido, mais durável e possui mais experiência de combate por ser uma versão mais velha. E dá para dizer que a força, durabilidade e velocidade desse Superman daria um cabo de Broly, e enquanto o Broly, apesar de ter um Ki praticamente infinito, estaria se esgotando, esse Superman teria energia ilimitada advinda do Sol. New! Só para começo de conversa, ele foi o responsável por matar o Sentinela na sua saga, e o Sentinela, caso você não se lembre ou saiba, ele é basicamente um cara que consegue destruir planetas, já foi afirmado que poderia encarar o Galactus de igual para igual, consegue desmontar as pessoas molecularmente, e é tipo o último recurso para derrotar qualquer ameaça, e ele simplesmente derrotou o Sentinela como se ele fosse um qualquer. Sem falar que ele ameaçou a maioria dos heróis da Terra, além de ter poderes incríveis que dificilmente o Broly poderia superar. Miss March! Apesar de não ter efeitos tão impressionantes quanto seu tio, o Caçador de March, ela ainda compensa bastante com sua intangibilidade, impedindo que o Broly toque nela, sem falar de sua invisibilidade, além disso ela pode se transformar para ganhar mais força e durabilidade, sem falar que ela tem um alto poder telepático. E Broly nunca demonstrou imunidade ou resistência à telepatia, e como se tudo não bastasse, se eu tivesse considerado a versão da série, muito possivelmente ao invadir a mente de Broly, ela o deixaria em coma. Raio Negro! Apesar de os feitos de força, durabilidade e velocidade de Raio Negro não serem tão impressionantes, ele basicamente compensa com seu único poder, que é muito apelão. Ele basicamente não pode falar um nada, um simples sussu já leva uma montanha inteira. Agora imagina ele dar um grito, a queima roupa em Broly, simplesmente ele seria fulminado pelo ataque. Jericho! Apesar de não poder rivalizar com Broly na força, na durabilidade, velocidade e poder destrutivo, o seu único poder já seria incisivo o bastante para derrotar Broly. Ele só precisaria olhar para Broly, assim possuiria seu corpo, podendo desligar seus sistemas, fazê-lo se matar ou fazê-lo abandonar a luta. Capitão Universo! Ele já tem a força, durabilidade, velocidade, poder destrutivo e o que mais for para derrotar Broly. Mas caso ele não fosse capaz de derrotar Broly com seus atributos, ele pode ter qualquer poder necessário para exterminar qualquer ameaça. Zatanna! Tudo bem que você pode argumentar, ah, mas Broly pode ser rápido o bastante para impedir que ela fale. Só que Broly não conhece Zatanna e muito possivelmente ela acabaria soltando algum feitiço que derrotaria Broly e muito possivelmente já seria tarde para impedi-la. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e comenta o seu like. Dê sugestões de que vídeo vocês querem vir aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e encher o vídeo de like caso gostem dos meus vídeos. Então, são Dr. Adigo, tchau!